Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira chuvosa, 1º de outubro, começando mais uma edição do programa Conecta, o resumo daquilo que é notícia das informações aqui do Parlamento catarinense. Ao meu lado, a companheira de redação, jornalista Giselle Doppiaz. Bom dia, Giselle! Bom dia, Ari! Bom dia a você que está nos acompanhando aqui na programação da TV e na nossa transmissão também pelo YouTube. Sejam bem-vindos a mais esta sexta-feira. Bem, a semana é recheada de notícias, muitas visitas importantes aqui no Parlamento catarinense e a gente começa destacando uma reunião da Frente Parlamentar do Livre Comércio e da Desburocratização que é coordenada pelo deputado Bruno Souza e foi realizada ontem aqui na casa. Isso mesmo, Ari! Quinta-feira foi bastante movimentada aqui no Legislativo e a gente já começa com essa informação então dessa reunião da Frente Parlamentar, como você falou, coordenada pelo deputado Bruno Souza e reunião que recebeu vários representantes do comércio, da indústria, lideranças municipais e representantes de órgãos públicos aqui de Santa Catarina. Entre os destaques dessa reunião, a gente traz a discussão, a análise de projetos que estão em tramitação aqui na Assembleia Legislativa e que são relacionados ao comércio, a comercialização de produtos e a indústria aqui em Santa Catarina. Então, o deputado Bruno Souza apresentou vários projetos relacionados a essa temática e que estão aqui em análise, estão em processo de tramitação aqui na Assembleia Legislativa para ouvir a opinião desses representantes dos setores, das entidades com relação a essas propostas. A gente tem projetos, por exemplo, que determina a disponibilização de um espaço apropriado separadamente em supermercados, por exemplo, de produtos para celíacos, para quem tem intolerância à lactose, a glúten. A gente tem outro projeto relacionado à disponibilização de alimentos exclusivos para quem tem intolerâncias alimentares aqui em Santa Catarina. Outro projeto em tramitação que prevê que as etiquetas das roupas fabricadas e comercializadas no Estado disponham o QR Code e também informação em braile desses produtos. Enfim, uma infinidade de projetos relacionados à comercialização e que tiveram, então, o parecer a manifestação dessas entidades. Manifestação essa contrária pela tramitação, entre vários pontos destacados está a questão de aumento de despesas para o setor aqui em Santa Catarina, a questão de vício de origem. E aí, essas entidades sugeriram o arquivamento dessas propostas e é esse o movimento que o deputado Bruno Souza, que coordena essa frente parlamentar, deve fazer aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, nós separamos um trechinho da avaliação dele com relação a essa reunião. Vamos conferir. Nós selecionamos projetos que nós entendemos que têm um impacto direto no setor produtivo. que trouxemos aqui para que nós possamos discutir, vocês conheçam também e possam expor a opinião de cada entidade. Vocês acompanharam, então, aí a fala do deputado Bruno Souza, ele que coordena a frente parlamentar do livre comércio e da desburocratização referente a projetos em tramitação aqui na Assembleia Legislativa relacionados à comercialização de produtos em Santa Catarina. E falando em projetos, nós temos novos projetos vindos do Executivo em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, projetos que deram entrada nesta semana e é para isso que a gente traz a nossa jornalista aqui da Coordenadoria de Imprensa, a Patrícia Schneider, que vai trazer essa informação que está, inclusive, na coluna da Assembleia Legislativa nos jornais impressos aqui de Santa Catarina. Pat, um desses projetos é a Lei Orçamentária Anual, né? Queria que você explicasse mais um pouquinho o que é esse projeto aí para quem está em casa. Bom dia, Gi, Ária, todos que nos acompanham. Isso mesmo, essa semana o secretário da Fazenda, Paulo Eli, e o chefe da Casa Civil, o Eron, estiveram aqui na casa para entregar o orçamento do Estado para 2022, né? Ou seja, é a expectativa de quanto o governo imagina arrecadar e investir para o próximo ano. Esse projeto já está em tramitação, a expectativa é que ele seja aprovado até dezembro desse ano e, grosso modo, né? O orçamento é o orçamento como orçamento familiar, né? Quanto que a gente sabe o que pode, o que vai receber, o que vai investir para poder planejar as ações de governo e de investimentos, né? A estimativa é boa, a arrecadação deve gerar em torno de 37 bilhões em 2022, 20% a mais do que foi em 2021. Então, o governo está muito otimista com essa arrecadação e já pretende investir em diversas áreas, né? O projeto traz alguns pontos específicos de investimentos, é lógico, né? O projeto ainda vai passar pelas comissões, vão ter as emendas dos próprios parlamentares que também vão sugerir projetos e obras, né? Investimentos. Mas o governo trouxe aqui que a expectativa é que ele invista 1,6 bilhão, quase 80% a mais do que 2021 em obras de infraestrutura. Para a saúde, estão previstos 4,5 bilhões, 3% acima do estipulado por lei. O percentual mínimo, né? Isso. O governo, ele precisa investir pelo menos 12% em saúde. A expectativa é que sejam investidos 15% da receita líquida do Estado na área da saúde. Bem importante, bem rapidinho nesse sentido, Pathy. A importância da manutenção dos leitos de UTI, o secretário Paulo Eli falou, né? Da questão de manter esses leitos que foram ativados, inclusive agora, né? Nesse período de pandemia e com relação à retomada das cirurgias eletivas. A gente tem um número bem grande, né? De cirurgias represadas. Então, a expectativa a partir do ano que vem é que esses procedimentos sejam retomados, que são aquelas cirurgias não emergenciais, né? Então, a previsão de retomada dessas cirurgias na área da saúde. E teve mais áreas também, né? Com incremento. Por isso, esse incremento, né? Justamente para não retroceder ao que o governo já conquistou com relação à pandemia. E também para voltar à atividade com essas cirurgias eletivas que ficaram represadas, né? Devido à situação toda do agravamento do Covid. Para a educação vão ser 7,5 bilhões. E uma novidade da LOA desse ano, né? Do próximo ano que está tramitando esse ano, é o SC Mais Moradia. Que prevê 70 milhões, destinar 70 milhões de reais para a construção de habitações, para pelo menos mil famílias vulneráveis no Estado. Esse também é um tema, né? Falta de moradia, as pessoas que perderam renda, que é muito debatido aqui no Parlamento. Essa também é uma... Um dos pontos, né? Da LOA. E, assim, durante a entrega, os secretários deixaram bem claro a participação, o protagonismo da Assembleia, para que o Estado conseguisse manter o orçamento equilibrado, né? A Assembleia, nos últimos anos, aprovando projetos, as contenções também da pandemia. Então, eles enalteceram muito o trabalho dos parlamentares, para que o Estado conseguisse esse orçamento que ele tem hoje, né? Que traz esse equilíbrio e que é muito importante para que o governo possa segurar os seus compromissos. Tanto com os fornecedores, quanto com os municípios, né? Exatamente. Foi bastante destacado mesmo a importância do papel da atuação da Assembleia Legislativa nesse sentido. Pathy, falando em orçamento, nesta semana, a Secretaria de Saúde também apresentou um relatório, né? Uma prestação de contas do que se foi investido, o que se foi gasto na pasta, nos últimos quatro meses. É isso? Exatamente. Pela Constituição Estadual, né? A Secretaria de Saúde precisa, a cada quatro meses, vir ao Parlamento e prestar conta da sua gestão na área da saúde, né? Eles apresentaram um relatório, os técnicos da Secretaria de Saúde, e o que eles informaram, além de todas as áreas de investimento da saúde, falando sobre pandemia, o Estado já recebeu 7,6 milhões de vacinas contra a Covid, e prevê, a expectativa é que até novembro, todos os catarinenses aptos, né? Na idade apta para receber a vacina, estejam vacinados. E uma boa notícia dessa vinda do Corpo Técnico da Secretaria de Saúde na Assembleia esta semana, é que a taxa de leitos e ocupação de UTI, ela está girando em cerca de 65%, é a taxa mais baixa dos últimos meses, então, é um motivo não de baixar a guarda, mas de comemorar os avanços que têm muito a ver com a vacinação, né? Com certeza. Inclusive, o mapa de risco, né? Tem nenhuma região já em nível gravíssimo, e isso é um motivo, como você falou, para a gente comemorar e, ao mesmo tempo, nos manter vigilantes, né? Pátia, com relação a projetos aprovados em plenário, nesta semana a gente teve um relacionado ao uso de nome afetivo para crianças em processo de adoção, né? Na prática, o que significa? Isso é uma boa notícia para essas famílias que estão em processo, né? A guarda definitiva costuma gerar em torno de cinco anos, então, nesse período, até que a família tenha a guarda definitiva, antes, né? Não poderia mudar o nome da criança, fazer essa alteração. Agora, se sancionado pelo governador, né? Quando a família estiver sob guarda provisória, ela já consegue fazer a alteração, colocar o sobrenome dos pais e fazer as alterações legais no nome da criança, né? O objetivo é trazer um conforto e não ter conflito de identidade. Afinal de contas, mudar o nome depois de tantos anos pode gerar esse conflito na criança, né? E esse nome afetivo pode ser usado nas instituições de ensino, saúde, cultura e lazer. Então, essa é uma boa notícia para as famílias que estão nesse processo, né? Aguardando a guarda definitiva. Lembrando que é um projeto aprovado aqui em plenário, né? Projeto de autoria da deputada Paulinha, que está sem partido, e agora ele segue para a sanção do governador. E aí, sim, ser sancionado passa a valer aqui em Santa Catarina, né? Pathy, na semana que vem nós temos reunião de uma comissão que trata especificamente da desestatização de portos em Santa Catarina. Esse também é um dos destaques da coluna, né? É um dos destaques. Muito trabalho aqui na casa, né? Os parlamentares agora. Foi instituída uma comissão mista. Ela tem um caráter específico, né? E uma duração específica também. O objetivo é que o trabalho dela gira em torno de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. E esses parlamentares vão analisar todo o estudo do governo do Estado sobre a desestatização desses dois portos, o de Imbituba e o de São Francisco do Sul. Os parlamentares vão analisar o relatório, vão ouvir também as partes interessadas, as pessoas que trabalham com portos, a economia local, né? E o que o parlamento entende é que os aspectos tanto administrativos quanto econômicos para essa desestatização, eles têm que ser levados em conta, né? Então, promover esse debate, ouvir quem vai ser mais atingido é o objetivo dessa comissão, que, de novo, tem até 120 dias para apresentar um relatório. Pat, obrigada pelas informações. Com relação a essa comissão que vai tratar da desestatização dos portos, tem reunião marcada, então, para a próxima segunda-feira, reunião com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa. São esses os destaques, então, que já estão disponíveis na coluna da Assembleia Legislativa, nos jornais impressos aqui de Santa Catarina. Pat, obrigada pelas informações. Bom final de semana. Obrigada. Bem, Gisele, ontem nós recebemos a visita do senhor Carlo Krieger. Quem seria o senhor Carlo Krieger? E qual o motivo da visita dele ao parlamento catarinense? Antes de falar quem é, eu queria te fazer uma pergunta. Sabia que Santa Catarina é o estado com a população estimada com o maior número de descendentes de Luxemburgo? Exatamente. Principalmente na região da Grande Florianópolis. Dados estimam que Santa Catarina é o estado brasileiro com o maior número de descendentes. E esse é um dos motivos para essa visita oficial feita ontem pelo embaixador de Luxemburgo. Ele veio aqui ao parlamento catarinense para estreitar relações, para se aproximar ainda mais do estado de Santa Catarina. Ele foi recebido pelo vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Nilson Berlanda, outros parlamentares participaram desse encontro. E na reunião deles foi reforçado a importância de fortalecer os laços entre Santa Catarina e Luxemburgo. Os dois são muito semelhantes na questão dos indicadores econômicos. O deputado Moacir Sopelso, inclusive, trouxe dados aqui de Santa Catarina, destaque principalmente no agronegócio. Destacou que Santa Catarina foi o último estado a entrar na crise nesse período de pandemia e o primeiro a sair da crise. E, ao mesmo tempo, foram destacados os indicadores do país de Luxemburgo, o país esse que fica situado na Europa. É um país que tem dimensão territorial basicamente parecida com a de Lages e população também que chega perto da cidade de Joinville. Então, é um país bem pequeno, mas que se destaca pelo alto desenvolvimento, é um dos países mais ricos do mundo e também tem a maior renda per capita. Então, a intenção, a partir dessa visita, é fortalecer ainda mais os laços entre o estado e o país de Luxemburgo. E a gente separou um trechinho aí da manifestação do embaixador e também do deputado Nilson Berlanda. Vamos conferir. Especialmente devido aos laços históricos, aos descendentes dos imigrantes que ajudaram a criar o estado, que é um dos mais produtivos e mais eficientes do Brasil. E também devido às relações econômicas com o seu estado e o potencial que nós temos para a cooperação futura. Temos uma população muito grande em Santa Catarina que é descendente de Luxemburgo e que muitos assuntos chamam a atenção deste país, que certamente a gente vai usar isso para Santa Catarina na base da troca de informações entre Santa Catarina e o consulado embaixador de Luxemburgo. Bem, Gisele, além da visita do senhor Carlos Krieger, nós também tivemos a visita da deputada baiana Ivana Bastos para fazer a divulgação de um evento importante para os parlamentares do país. Isso mesmo. A deputada, ela é presidente da UNALI, que é a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Ou seja, representa a entidade que congrega todas as assembleias legislativas aqui do Brasil. E ela veio, então, fazer um convite aos deputados. Ela foi recebida pelos deputados Rodrigo Minotto e Kennedy Nunes, os dois deputados que fazem parte do Conselho da UNALI. O deputado Kennedy Nunes, inclusive, presidiu a UNALI já. E ela veio fazer um convite para esse evento. É um congresso que será realizado entre os dias 24 e 26 de novembro em Campo Grande. E uma das temáticas, o evento, ele vai girar em torno de uma temática que seria a questão do uso de tecnologias pelas assembleias legislativas nesse período pós-pandemia. A gente teve a necessidade de uma adaptação em todos os setores, inclusive no parlamento estadual, aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, os deputados, assim que houve aquele período de isolamento, de afastamento, os deputados tiveram que adaptar as atividades, fazendo as sessões, reuniões de comissões, audiências públicas de forma remota. E aí, esse evento da UNALI vai debater exatamente isso. Quais as experiências dos legislativos, quais os pontos fracos, os pontos fortes desse período de adaptação. E para ver se a gente vai manter, nos legislativos estaduais, esse sistema híbrido de trabalho. É uma realidade, a tecnologia está aí, a gente tem que aprender a usá-la em nosso favor. E há esse movimento, então, entre as Assembleias Legislativas para incrementar o uso das tecnologias aqui no serviço público, mais especificamente nos parlamentos. Isso é uma coisa que o deputado Kennedy falou ontem, durante o encontro com a deputada Baiana. Inclusive, você que acompanhou, né, Ari? Exatamente. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Os parlamentos, sejam estaduais, sejam nacionais, sejam os municipais, eles tiveram um salto de 10 anos. A gente até podia imaginar que nós faríamos em sessões ordinárias daqui a 10 anos de forma remota. Não. A pandemia trouxe, incrivelmente, uma coisinha positiva dessa pandemia, que foi as pessoas aprenderam a lidar melhor com as tecnologias, inclusive em favor dos parlamentos, dos legisladores ao redor do país. E como isso foi importante, né, Ari? Porque as estruturas, elas não podem parar, né? Então, houve aquele período de afastamento, de isolamento e, ao mesmo tempo, a necessidade de aprovação de muitas demandas, muitos projetos, né, principalmente relacionados à pandemia. Então, é essa importância mesmo de você utilizar a tecnologia em favor, né, permitindo, e foi o que aconteceu, né, principalmente que na Assembleia Legislativa, os deputados rapidamente retomaram, de forma híbrida, de forma remota, vários deputados participando, né, de casa, para dar celeridade, dar continuidade na tramitação, no andamento dessas propostas tão importantes aqui para o Estado de Santa Catarina. Então, todo esse aprendizado nesse período aí de pandemia, tudo que se pode evoluir, é o que será debatido nesse evento que vai reunir, então, legisladores de todo o país em novembro, em Campo Grande. Vamos, nós temos uma sonora com a deputada Ivana Bastos? Exatamente, nós separamos, nós conversamos com a deputada Baiana e com os deputados Rodrigo Minotto e Kennedy de Nunes. Vamos conferir. Vamos debater esse novo tema que é a Assembleia pós-pandemia, né, as novas tecnologias, o sistema híbrido, estamos redesenhando o Parlamento e nada como você trocar experiências, nada como você se agregar às casas legislativas para que a gente possa, sim, trazer um Parlamento melhor, mais sólido, após essa pandemia que nós enfrentamos com tanta garra e com fé em Deus estamos saindo dela. Discutir essas políticas públicas de Estado e de Assembleia e a deputada Ivana representa essa força do Parlamento na sua gestão como presidente da Unali e está vindo aqui no nosso Estado fazermos esse convite para que juntos a gente possa fortalecer esse grande evento que será realizado lá no Estado do Mato Grosso do Sul. Agora a Unali vem com uma nova discussão exatamente para essa resiliência que o Parlamento tem que ter com relação à nova forma. A pandemia ela nos deu pelo menos um avanço de uma década com relação ao uso de tecnologias. Então nós temos agora os Parlamentos que se adaptar. Destacando que os deputados Rodrigo Minotto e Kennedy Nunes confirmaram presença no evento no mês de novembro lá em Campo Grande. E nós vamos acompanhar as novidades e trazer as informações tudo que teve de encaminhamento aqui para o Parlamento Catarinense. Falando em informação rápida as nossas redes sociais estão sempre a postos. Lucas Diniz é com você. Olá pessoal olá você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado João Amin. João Amin fez uma postagem aí celebrando nas redes sociais dele o fato de que um projeto de lei de autoria dele foi sancionado agora e virou lei. No caso seria um projeto no caso agora uma lei que regulamenta o trânsito de animais domésticos em condomínios. No deputado muitos conflitos haviam com relação a esse assunto que não havia uma regulamentação e agora ela existe. Então se você quiser conhecer o projeto ou um pouco mais do trabalho do deputado João Amin é só seguir ele nas redes sociais arroba João Amin já o nosso destaque vai ficar aí para uma postagem que a gente fez sobre a rejeição na comissão de trabalho de um projeto de lei que daria aí às gestantes o acesso o direito ao parto cesariano. Então se você quiser conhecer esse projeto ou saber o que aconteceu melhor é só seguir a gente nas redes sociais arroba assembleia sc é isso aí pessoal por hoje é só até a próxima e bom final de semana valeu Lucas e olha só final de semana chuvoso um dos grandes programas para os finais de semana chuvosos são as séries é a televisão e tem uma série rodando na TVA super interessante é uma série documental né Gisele? Exatamente mais uma série exibida dentro do programa Cine Catarina programa este que exibe os documentários vencedores do primeiro concurso da TVA para a veiculação de audiovisuais sobre história e cultura de Santa Catarina então já está no ar esse documentário a série de documentário Ilha 2.5 que inclusive tem exibição hoje às 9 horas da noite vamos dar uma conferidinha no que prevê essa série Hoje no Cine Catarina a sustentabilidade e a inovação como marca registrada de Florianópolis da reciclagem manual do lixo a tecnologia de ponta diversas vozes e ideias que convergem em uma questão como fazer diferente para melhorar a vida na Ilha da Magia não perca a série de documentário Ilha 2.5 estreia hoje às 9 da noite no Cine Catarina Está aí então uma ótima opção de entretenimento de informação lembrando que o documentário a série de documentários será exibida hoje às 9 horas na programação da TVAO e com reprises também ao final de semana está aí uma ótima oportunidade de acompanhar e também de prestigiar esses conteúdos produzidos aqui por gente nossa né pessoal aqui de Santa Catarina prepara pipoca achocolatado sofá e partiu sexta-feira né se prepara para segunda-feira conecta novamente na parte da tarde 15 para as duas trazendo tudo que vai ser notícia tudo que vai ter de atividade aqui no parlamento catarinense esperamos vocês um ótimo final de semana bom final de semana até mais tchau